E aí me fala uma coisa, como é que foi dentro de todo esse processo de empresa, empreendedor, quando que você começou na rádio, né? Como é que foi trabalhar na rádio, por que que você foi pra rádio, qual que era o seu programa na rádio, como é que foi isso aí? Você fez rádio ou TV primeiro? Rádio. Então, a rádio remonta de Marília, né? Então, assim, Marília tinha um locutor esportivo, que ainda hoje ele atua, eu vou falar o nome, você vai saber, é o Dirceu Maravilha, ele tá sempre nos donos da bola do craque neto todas as segundas-feiras, ele tá sempre lá, é um amigo, é um irmão, e na época ele era locutor esportivo, como é até hoje, e nós resolvemos fazer um programa, eu tava no cursinho nessa época, e nós resolvemos fazer um programa de música, né? Chamava-se Top Tape Show, né? E nós fazíamos em dois. E eu todo recatado, como é que eu vou falar isso aí, né? E naquela época tinha assim, não é como hoje, hoje você vai numa rádio e você opera tudo, né? Tal, você dá um sonho, né? Hoje é tudo playlist aqui pra ele. Lá antigamente não, você tinha que chegar antes, você tinha que ir na sonoplastia, você escolhia as músicas que iam rolar no seu programa com o sonoplasta, ele pegava os discos, que a molecada hoje nem sabe o que é, os vinis, né? Pra ele colocar naqueles dois pratão que ficava assim, e você falava, ele já sabia a sequência das músicas que você ia soltar, era uma loucura. Música Música Música